eu ia começar o vídeo a cabeça passa aqui meu bom gente tudo bem com vocês aqui na frente da santa surf shop a loja do macias camargo shaper que vocês sabem que vai rolar o ali ó bazar da independência galera na cabeça e aí cara aí chegou aqui a cabeça passando na rua a e dez quilômetros E amanhã tem o bazar, hein? Bazar, bazar. O que é aí? Deixa eu dar roupa arrumada e o vidro, cara. Tá, vou fazendo outro som aqui só. Beleza, o Alanzinho já dispensou. Ok, Alan, nós vamos lá ver as pranchas antes de vocês. Bom, gente, então a parada é a seguinte. Eu não sei se esse vídeo vai ao ar antes ou depois de acabar o feirão, mas a gente fica muito feliz quando é convidado pra dar uma olhada na parada antes de rolar. E melhor, gente, o Matheus falou que tem um presentinho pra mim aqui, que eu imagino o que é. O feirão rolando, pá, vai rolar um presentinho. Tô amarradaço. Cabecita chegou aqui, já convidei ele pra ir lá ver as pranchas. E é isso, galera. Vamos aí. Muito bom ser reconhecido pelo trabalho. Lembrem de uma coisa, gente. Ser reconhecido pelo trabalho é uma coisa. Requerer reconhecimento é outra. Então o reconhecimento vem depois de muito trampo. 715 vídeos no YouTube. Tá bom pra você, Cabeça? 715 vídeos? Tá faltando pouco. Tá bom, né? Vamos lá, vamos lá ver a parada. Olha ali o tanto de nave. Nossa, assim, boa. Aqui tá... Tá top, Cabeça? Quero ver, hein? Ó. Quero ver? Ua, desenhinho, né? Cara, nunca fiz um desenho na minha prancha, velho. Preciso fazer um desenho. Antigamente eu era mais seco. Eu não queria saber desenho. Agora eu gosto, cara. Olha ali, ó. Super deckzinho lindo. Olha o deckzinho lindo. A cabeça já vai querer levar um aí já. Pra casa. Como eu falei pra vocês, não sei se o vídeo vai a tempo. Não sei se essas pranchas vão estar todas vendidas já quando o vídeo for ao ar. Porém, Matheus Camargo tá aqui na área. Aí, Matheus Zera. E o presentinho. O presentinho do Matheus Zera tá ali, ó. Caraca, gente. Amarradaço. Eu ganhei um foil. Como é que é esse foil aí, Matheus? Quero ver. Bicho, mostra aí pra nós. Caraca, velho. Que massa, hein? Eu coloquei na porta de trás. Ai, como é que vai sair esse troço daqui, senhor? Bom, entrou. Vai ter que sair, né? Muita calma nessa hora que eu não quero quebrar essa criança. Ih, tá escuro, né, gente? Aê, moleque. Zera Luchaneira. Olha o tamanho disso, gente. Olha isso. Caraca. Vou tentar fazer a foto de capa aqui. Vou deixar ele aqui, peraí. Porra, não é leve, hein? Não é leve, bichão. Agora que eu tenho uma nave voadora da água, eu posso andar de foil, gente. Eu nunca tive um foil. Na verdade, eu nunca vi um foil na minha vida. Essa é a primeira vez que eu vejo um foil. Quando eu ganhei um foil. Matheus Camargo, muito obrigado pela prancha. Peço pra vocês irem lá no Insta dele, seguir, agradecer. Porque, cara, valeu pelo foil do Jean lá. Pô, é muito massa. Matheus é parceiraço do canal. Já tenho dois tipos de prancha do Matheus. Ganhei um foil. Só que esse foil não veio com o suporte que encaixa na prancha. Então, se você é fabricante de foil ou tem esse suporte aí marcando, faz um contato aí, pô, no Insta ou no e-mail que tem lá no Insta. Eu preciso desse suporte pra colar na minha prancha, em alguma outra prancha, pra poder tentar andar de foil. Tô animadaço, só que não tenho esse suporte ainda. Então, vamos tentar achar isso aí pra semana que vem. Quem sabe eu faço um vídeo tentando andar de foil. Caraca! Tô muito ansioso pra estrear esse negócio. Muito mesmo! Então é isso, gente. Obrigado por assistir. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto. Segue o Matheus Camargo. O site da Sofins, 20% de desconto pra quem usar o cupom GENACILVATV. Vai lá todo o site. É só no Vale pra prancha de surf. Tamo junto! Go foil! Bum! Tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!